Do povo ali, parecia que eles não se entendiam. Deu uma melhorada, eles já estão se entendendo hoje em dia ou ainda estão dando dor de cabeça? Não, nós, a gente, lá a gente se entende bem. Essa turma, nessa questão do coleguismo, do entendimento, a turma se dá muito bem. É uma turma boa, isso não resta doido. Então por que, né, vereador? O vereador novato que entra precisa da experiência do que já está lá, uma orientação. Não resta doido, não resta doido. Ali é uma escola, aquilo ali é uma escola, é uma escola. Você vai aprendendo, se tu tem vontade de aprender, se tu não tem, tu não aprende coisa nenhuma. Fica só um mandato. É uma escola, você vai aprendendo. E o povo observa, o povo observa bem. Eu estava observando, né, porque senão corre o risco de você passar quatro anos na Câmara Municipal pedindo só quebra-mola e faixa de pedestre. Ou pior, é abrir a boca. Aí complica, né, vereador? Eu fico observando o vereador Catulé, e tem hora que eu observo ele assim, que ele se ressente de não ter os grandes debates da Câmara Municipal. Porque os grandes debates são o que constroem a grande legislatura. Se a gente for observar, o que define um legislador? É a capacidade de argumentar diante de uma ideia. E se você observar bem, na hora que, quando, porventura, surge um pequeno debate, lá estou eu. Pois é. Eu poderia ficar à vontade, porque eu sou mediador, mas eu entro. Entra na conversa. Porque fica uma coça. Eu fui forjado no debate, nas boas discussões, nos bons tempos, onde os argumentos prevaleciam, onde as disputas eram mais celotais, onde não se comprava votos, onde não se comprava, onde não tinha essa esculhambação que hoje a gente assiste nesse país aí afora. Os grandes nomes desapareceram, rapaz. O setor está levando esse negócio de cargo de vereador, de deputado, com molecais, com brincadeira. É até a população, né, vereador? Vai perdendo um certo respeito por alguns parlamentares. Na rede sociais a gente vê as pessoas falando até palavrão contra um... Porque eu estava observando que, assim, às vezes, eu quero até perguntar ao vereador se o senhor percebe também isso. Porque, sabe, a arte, assim como a arte marcial é uma arte muito bonita, a política como arte, ela está lá, ela está intocada na minha avaliação, na minha avaliação. Às vezes você pega o mau exemplo de um político e generaliza para a política, quando, na verdade, a política não tem nada a ver com a atitude do mau político. Porque a arte da política, ela está lá, ela é importantíssima. O senhor percebe realmente isso aí? A satanização da política por conta do mau exemplo de um... Ora, veja bem. Há um número exagerado de político ordinário no país e sem sombra de dúvida. O número é grande. E esta classe que eu pertenço foi ela mesma que fez com que isso acontecesse. Foi ela mesma que fez com que isso acontecesse. Agora, no meio de tantos ruins, de tantos que procedem mal, tem os que procedem. Tem, que andam no caminho correto e que fazem uma boa representação. Porque gente ruim nós temos em tudo quanto é canto. Nós temos na polícia civil, no exército, na marinha, dentro da igreja, às vezes até dentro da casa da gente. Agora, tu não pode pagar pelos erros do teu irmão. Enfim, você não pode pagar pelos erros. E a política está tão esculhambada mesmo que todos, quando vai para cima, eles generalizam logo. É política? É ladrão. É sinônimo de ladrão. O cara de bem, quando quer entrar na política, ele se prepara. Não, eu vou ser candidato a vereador, vou ser candidato a deputado. Ah, tu vai querer roubar, tu vai querer pegar a neta. Até porque nós assistimos ao exemplo. Aqui, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo. O cara quer ser vereador na cidade. Ele tem dois caminhos. Tem aquele que sonha em prestar um bom serviço à sociedade. Sonha em prestar relevantes serviços ao seu povo, à sua gente. E tem aquele outro que tem uma frustração. Ele acha que não conseguiu, na vida, como profissional. Ele diz, vou para a política. Vou para a política. Lá eu vou me arrumar. Mas vou me dar bem. Aí, na hora que ele entra, ele acha que ele chegou no céu. Aí, ele corre logo numa concessionária para comprar um carro. Trezentas vezes maior do que o salário dele. Porque ele tem que mostrar que ele agora é gente importante na cidade. Aí, não vai dar certo. É verdade. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque ele vai ficar todo dia atrás do prefeito pedindo a dejeitória. Não vai dar certo. Aí, ele não trabalha nem para o povo e nem coisa nenhuma. E estraga um mandato que podia render para a população. Vereador. Isso já vem de tudo. Vereador. A questão até...